E gente, uma jovem foi morta 27 anos apenas, a gente tem a imagem dela, põe na tela, olha só, essa moça foi morta a facadas em Amparo, no interior aqui de São Paulo. A polícia prendeu, sabe quem? Um ex-namorado dela, que é o principal suspeito do crime, então seria mais um feminicídio aqui no nosso país, não é isso? Juliana de Paula, minha amiga da VTV de Campinas, tem mais detalhes ao vivo. Oi Ju, esse é o tipo de notícia que nós mulheres não gostamos de dar, né? Bom dia. Verdade, Márcia, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. Infelizmente a gente não gosta de dar, mas cada vez mais somos obrigadas a dar, né? Nesse caso, essa vítima tinha apenas 27 anos, Márcia, e ela deixa dois filhos, uma criança de 4 anos e uma outra de 1 aninho de idade. Detalhe, filhos desse que é o principal suspeito, que é ex-namorado dela, eles ficaram juntos por cerca de 4 anos e meio, tiveram até um relacionamento bem sólido, né? Mas ultimamente ela já vinha sofrendo algumas agressões a ponto aí de se separar, né? Na semana passada, inclusive, ela registrou um boletim de ocorrência acusando esse mesmo homem de estupro. Então, é violência atrás de violência. Inclusive, tinha uma medida protetiva. Por isso que ele precisou pular o muro pra ter acesso a ela. Depois desse ocorrido na semana passada, desse estupro, né? Que ela acusou ele de estupro, ela fugiu, pegou as crianças e se abrigou na casa de uma tia. Só que ele descobriu onde ela estava. É claro que ela estava escondida pra preservar a própria vida e dos filhos também. Só que ele descobriu onde ela estava. Foi até ela. Isso aconteceu cedinho, por volta das 8 horas, 8 e 15 da manhã. Ela não quis atendê-lo. Ele pulou o muro, foi até ela. E aí, então, deu vários golpes de facada nessa mulher. E acabou sendo preso, sim. E ela foi socorrida, foi levada a uma unidade de saúde ali de amparo. Mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Então, mais uma história que tem aí um final bastante triste, né? E mais uma mulher que entra nessa triste estatística de feminicídios aqui na nossa região e no Brasil como um todo. Márcia, eu volto com você. E tem aumentado esses números, né, Ju? Infelizmente, durante esse período de quarentena, a gente tem noticiado cada vez mais as mulheres que estão dentro de casa aí sendo vítimas da violência doméstica. E nesse caso dessa jovem, ela já tinha denunciado, o homem já tinha estuprado, ela fugiu, foi pra casa de outra pessoa. Mas aí é nessa hora que eu queria que a justiça realmente conseguisse fazer algo por essas mulheres. Porque não adianta no papel a gente ter uma medida protetiva que efetivamente não funciona, né, Ju? A mulher já tinha ido denunciar, a prisão não foi decretada, ela foi estuprada e mesmo assim o cara estava solto. E aí, como é que preserva a vida dessa mulher? É difícil, né? A nossa lei existe no papel, mas na prática as nossas mulheres estão sofrendo cada dia mais, né, desses monstros, nas mãos desses monstros aqui no nosso país. Ju, obrigada pela informação.